As novinhas é liente, se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum, tom-tom Vem com o bumbum, tom-tom-tom Vai mexer o bumbum, tom-tom Vem desce o bumbum, tom-tom-tom Vai mexer o bumbum, tom-tom Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum As novinhas é liente, se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexer o bumbum Vem desce o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum Legendas por TIAGO ANDERSON